Não há nada que você me faça pra que eu te ameça Não há nada que você me diga pra que eu te esqueça Você é a maior prova de carinho e tudo cuidar Desse Deus que te fez você viver Depois de sonhar com o teu sorriso, eu agora com ele O seu nosso avalinho, avalinho, prometeu o que chegou pra mim Você é o seu palazinho, amor de Deus que te fez viver Se nações com tudo é só saber de ouvir você As quantas águas não podem atacar O nosso amor tem os rios apagados Onde você estiver é só chamar E eu também vou ver o amor E eu também vou ver o amor 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 Eu também vou ver o amor